Sintomas de longo prazo da Covid-19. Há quem se queixe de complicações que se prolongam no tempo. É o caso de Jenny McGinnis, quatro meses depois de contrair o coronavírus em nascente problemas. Eu era saudável e estava em forma antes de ter Covid-19. Podia fazer kickbox e fitness. Agora mal posso fazer cinco minutos de yoga restaurativa sem os meus pulmões ficarem limitados e contraídos. Muitos de nós temos tido esta estranha experiência chamada de Covid-19 estranguladora que faz com que a meio da noite ou mesmo depois de uma cesta acordarmos com a sensação de que alguém está a estrangular. Ficamos com a sensação de estar a sufocar até à morte, de estarmos a morrer. Neste centro de investigação de Yorkshire, no norte de Inglaterra, uma unidade especial foi organizada para estudar o tema. O diretor afirma que as causas dos efeitos a longo prazo ainda são pouco conhecidas. Ainda há doença ou um nível baixo da doença? Será por causa da inflamação originada pela resposta do corpo no combate ao vírus ou é uma fadiga pós-viral ou algo semelhante? Há por isso muito para explorar em termos de pesquisa e nós estamos contentes por podermos ajudar. Os investigadores pensam que uma em cada dez pessoas com Covid-19 permanece com sintomas para lá dos 30 dias e alguns ficam meses com mal-estar.